alô 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 at 토너 rádio kalant-alô alô to testando aqui o som você estão vedo aqui isso quer uma rádio acabei de montar uma rádio aqui no neu roughly alô atestando se pode ver com a banhonieu ta testando está saindo saindo aqui ó no radinho aqui ó alô alô pode ver aqui ó, alô, testando, alô, 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 testando, 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 vou dar um pouco de volume aqui, oi, agora tá pegando, alô, testando, alô, testando, então, isso aqui é o, é o, é o, a rádio que eu acabei de montar aqui no preto, aqui ó, rádio, 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 alô, testando, testando, graças a Deus deu tudo certo, aqui ó, graças a Deus deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, a rádio, a rádio aqui no preto, tô falando pra vocês, aqui ó, saindo aqui a rádio, né, vocês podem ver aqui ó, 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 é a 52, ele fica 52, pronto aqui a rádio, né, aqui a rádio, acabei de montar agora, tirei peça, né, tirei peça aqui ó, aqui, aqui ó, tá vendo aqui ó, ei merda só, deu cico-tico aqui, isso aqui é a rádio que acabei de montar, tá vendo aqui, isso aqui é a mesa de som, né, mesa de som com rádio, aqui ó, tirei peça, né, tirei peça desse aqui ó, tirei peça do outro, cadê o outro? eu tirei peça, ó, tá aqui ó, rapaz, mas a oficina de, ó, a oficina de, de, de coer é uma bagunça, né, então tá aqui a rádio, primeira rádio, acabei de montar, compassei pra vocês, aqui ó, aqui ó, aqui ó, tá vendo aqui, tá boazinha, agora é só instalar a antena aqui ó, aí, aí, aqui ó, aqui ó, aqui ó, a primeira rádio em Ouro Preto quem montou foi eu, em 86, 1986, mas deu uma rádio que pegava só mil metros, só mil metros assim, mil metros, boa mesmo, boa mesmo, mil e duzentos metros, era mil metros pra lá, mil metros pra cá, dois mil metros, mas ela pegava boa mesmo, dois mil metros, mil e trezentos metros, aí o seguinte, aí eu queria aumentar a potência dela, aí eu fui com dois técnicos aqui em Ouro Preto, né, um do lado do Mão Gonçalo, que é, que é a, 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 onde é a garage do Mão Gonçalo, hoje, supermercado de Mão Gonçalo, hoje, aonde é a garage, chama, é o técnico do Léo, Léo Nino, tá vivo até hoje, até pouco dia mesmo, gravar um vídeo com ele, tá, primeiro técnico em Ouro Preto, né, primeiro técnico em Ouro Preto, aí eu, eu fui com ele, né, ali, aí ele me deu umas pecinhas lá, é, aí eu peguei, mo, aqui a garagem, aí, 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 aí fui com o Léo, com, 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 com o Rocha, em frente à Igreja Matriz lá, da rua Daniel Comboni, tá tudo, eu achei, já, já tava como é que é, né, pessoa, primeiro de Ouro Preto, cara, fundador de Ouro Preto, aí fui com ele também, arrumou umas peças pra mim, só, tá assim, só, tá assim, fora, assim, o Léo também, só, tá assim, só, tá assim, montei, rapaz, rapaz, meu bicho, você não testa assim, ó, o microfone, assim, que a luzinha é no último, assim, amor, aí coloquei a antena e coloquei no ar, rapaz, eu tive, realmente, pegou uns 20 quilômetros pra lá, 20 pra cá, um estouro, mas só que estourava o alto-falante, ficava... alto-falante de rádio", em-ad-do, toca-fita, toca-disco, rádio de do 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 do... aquele, aquele telefone Eric, né, que conhecer discos assim, um... a cápsula voava longe, pegava fogo, não sei como, não sei como... televisão, rapaz, que é de tubo, o alto-falantinho dele é compridinho, o ímã dele é compridinho assim, o que não tinha como ia para trás, o fôlego ia para frente, voava, voava e grudava na frente assim ficava só os bagaços e muitos pegavam fogo, a rádio amador que estava falando traz aí um gasolina para derrubar no motosserra, que eu pensava que nenhum trouxe entrar no ar e estourava o telefone só os alto-falantes, não sei porque, então está aqui, é a rádio que estou montando aqui de novo está aqui meu multiteste, está aqui uma ferro de solda, já terminei, vocês viram fazer o teste aqui belezinha, posso fazer o teste aqui, alô, 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 abaixo o volume para não pegar interferência aqui então está aqui, aqui é o meu lar, cara, olha, aí onde resolvi, rapaz, eu vou montar uma rádio no preto vou montar uma rádio, mas não pode colocar no ar, aí esse tempo atrás eu conversei com um camarada onde ele morreu, ele morreu, o Garibaldi, trabalha no DR mais eu, trabalhei 8 anos com ele no DR ele falou, Angelino, ô irmão, Angelino, aquela rádio que você montou, que estourou todos os alto-falantes de ouro preto e região as pessoas descobriram quem que era, eu falei, não, rapaz, até hoje não descobriu, não, porque se descobrir ele falou, rapaz, se descobrir até hoje, você é a pãe, você vai para o cacete, tá? realmente, cara, realmente, se for só descobrir que foi eu que montei aquilo lá, eu gosto para trabalhar eu tenho aqui meus negócios, eu tenho meus, eu tenho isso aí, eu estou aqui, ó, primeira rádio eu montei, só que não tá muito bem, ok? Vamos lá.